Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, segunda-feira, 20 de setembro de 2021 e nesse vídeo aqui eu vou falar que finalmente o grupo A tem um time matematicamente classificado, mas só um, e aí as últimas três vagas vão ser definidas apenas na rodada final dessa primeira fase. E o primeiro time dessa chave aí, dessa chave louca, né, que foi esse grupo 1 na primeira fase, esse grupo A, né, melhor dizendo, o primeiro classificado dessa chave é o Paysandu, o Paysandu aí que contou aí com uma forcinha do Manaus, né, o Paysandu que no sábado havia vencido a equipe do Autos por 3x2, ficou ali na dependência de um resultado do Manaus contra o Ferroviário para se garantir matematicamente e esse resultado veio, né, o Manaus ficou no empate em 1x1 com o Ferroviário, resultado aí que manteve o Paysandu na liderança desse grupo 1, o Paysandu tem 27 pontos, os mesmos 27 pontos que o Tombense, porém tem uma vitória a mais, então o Papão leva 3 pontos de vantagem sobre o próprio Ferroviário, que é o quinto colocado, porém o Ferroviário só pode chegar a 6 vitórias, né, então mesmo que o Ferroviário alcance os mesmos 27 pontos que o Paysandu, ele só poderia chegar a 6 vitórias contra 7, das quais o Paysandu já tem, então o Paysandu é o primeiro time matematicamente classificado desta chave. O Manaus tinha também a possibilidade de se classificar para a segunda fase, já nesse jogo contra o Ferroviário, porém ele precisava de uma vitória, só a vitória garantiria a vaga do Manaus de forma antecipada, ela não veio o empate em 1x1, fez o Manaus inclusive cair da liderança para a terceira colocação, o Gavião soma 26 pontos, está ali atrás do Paysandu e do Tombense, os dois times com 27 pontos. E na última rodada o Manaus vai pegar o Paysandu lá na Curuzu, né, e se der tudo errado para o Manaus, se o Manaus perder o Botafogo ou da Paraíba ganhar do Santa Cruz e o Ferroviário vencer a equipe do Floresta, o Manaus fica fora da segunda fase, né, então o Manaus precisa ir lá para Curuzu, vai para Belém, precisando fazer um resultado ou secar aí seus concorrentes diretos aí na briga pela vaga. Quem se deu bem nessa rodada também do Grupo 1, né, do Grupo A, foi a equipe do Tombense, o Tombense pegou já a desmotivada Santa Cruz, né, o Santa Cruz que já havia sido rebaixado no sábado, o Tombense venceu pelo placar de 2x1, foi aos mesmos 27 pontos que o Paysandu, porém, só não está classificado ainda porque o Ferroviário pode lhe ultrapassar no saldo de gols. O Tombense tem 27 pontos contra 27 do Ferroviário, se o Tombense perder por volta redonda na última rodada e o Ferroviário vencer o Floresta, os dois times ficariam com 27 pontos, 6 vitórias e aí a parada ia ser decidida no saldo de gols. No momento, o Tombense tem 9 gols de saldo contra 3 gols de saldo do Ferroviário, então o Ferroviário precisaria vencer o Floresta numa margem grande de gols, enquanto que o Tombense precisaria sofrer aí uma goleada do volta redonda para aí reverter essa vantagem no saldo de gols. Então o Tombense aí está com um pé e quatro dedos na segunda fase também e a briga mesmo pela última vaga vai ser entre Manaus, Botafogo e Ferroviário. A situação do Manaus eu já passei, precisa fazer resultado lá na Cruz 1, o empate basta para a equipe do Manaus, enquanto que para o Botafogo, o Botafogo tem que vencer o seu último jogo, o jogo do Botafogo é contra o Ferroviário, deixa eu ver aqui se vai ser no Arruda, aliás, o último jogo do Botafogo vai ser contra o Santa Cruz, lá no Arruda, o Botafogo se vencer se garante também na próxima fase sem depender de ninguém. Se perder, aí ele vai ter que torcer por tropeços do Ferroviário e também do Volta Redonda. Já a equipe do Ferroviário, o Ferroviário, como eu falei, vai pegar o Floresta. Lá no CT do Bozão, não dá para dizer que é um jogo em casa, apesar do Ferroviário ser o mandante, porque o Floresta também está mandando jogos lá no CT do Ceará, então é como se fosse um campo neutro. Então o Ferroviário pega o Floresta na última rodada, precisando vencer e torcer por um tropeço ou do Manaus ou do Botafogo da Paraíba. Então o Ferroviário, esse empate fora de casa, complicou um pouquinho a situação do Ferroviário. Mas quem está em situação complicada mesmo é o Volta Redonda. O Volta Redonda é o sexto colocado com 23 pontos após o empate diante da equipe do Floresta no último final de semana. E o que o Volta Redonda precisa para se classificar? Ele precisa vencer e aí torcer por tropeços de Botafogo e Ferroviário. O Volta Redonda, com esse número de vitórias, o Volta Redonda tem cinco vitórias, o Volta Redonda já não consegue ultrapassar o Manaus. Então o máximo que o Volta Redonda consegue chegar é na quarta colocação. E para isso ele precisa torcer contra o Botafogo, o Botafogo da Paraíba que visita o já rebaixado, o já desmotivado Santa Cruz, o Santa Cruz já com a cabeça até na próxima temporada, nos jogos da pré-copa do Nordeste que vão acontecer em outubro. Então o Volta Redonda pega. Tem que depender desse tropeço, dessa derrota do Botafogo contra a equipe do Santa Cruz e também torcer para que o Ferroviário seja derrotado pelo Floresta. O Floresta ainda tem aí uma ligeira chance de ser rebaixado. O Jacuipense perdeu na rodada, perdeu para a equipe do próprio Botafogo por 1x0. O Jacuipense está na nona colocação com 15 pontos e duas vitórias. O Floresta tem 18 pontos e 3 vitórias. Então para o Floresta escapar do rebaixamento, ou ele precisa empatar, aí já está livre do rebaixamento. E se ele perder, aí ele vai ter que torcer para que o Jacuipense não vença a equipe do Autos de goleada. No momento a diferença do Floresta e do Jacuipense no saldo de gols é de 6 gols. Então se o Floresta perder e o Jacuipense vencer, o Jacuipense não pode descontar esses 6 gols de saldo. Então o Floresta está praticamente também livre do rebaixamento. Precisa acontecer aí tudo errado para o Floresta, para o Floresta ser rebaixado. O Floresta que perdeu a chance de escapar do rebaixamento nas duas últimas rodadas. Ele ficou no empate com o Tom Benci e também com o Volta Redonda. Se tivesse vencido um desses dois jogos, já estava livre do rebaixamento. E o Jacuipense já estava rebaixado. Vamos agora lá para o grupo B. O grupo B eu já fiz um vídeo no sábado. A maioria dos jogos do grupo B aconteceram no sábado. Mas teve um jogo que ficou para domingo de manhã. Que foi Ipiranga e Ituano. As duas equipes já estavam classificadas. Elas empataram em 0x0. E esse resultado de 0x0 garantiu o Novo Horizontino na primeira colocação desse grupo. O Novo Horizontino que tinha vencido o Paraná no sábado tem 36 pontos. O Ituano foi a 32 e o Ipiranga ficou com 31. Portanto, o Grêmio Novo Horizontino já é a primeira equipe das classificadas até a sua posição final definida. O Novo Horizontino fica com a primeira colocação do grupo B. E agora, nos quadrangulares, vai jogar contra o terceiro colocado desse mesmo grupo, que no momento é o Ipiranga. E também vai jogar contra o segundo colocado do grupo A e o quarto colocado do grupo A. Então, se o campeonato terminasse nessa rodada, o Novo Horizontino teria em sua chave o Ipiranga, o Tombense e também o Botafogo da Paraíba. Bom pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Amanhã, terça-feira, sai um vídeo para falar o que cada time precisa, detalhadamente, o que cada time precisa para garantir a sua classificação. Portanto, se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser avisado quando o vídeo novo for ao ar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!